Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Ó, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita top que seria um salmão no forno pra acompanhar uma batata rússia que é uma delícia! Espero que vocês gostem, deixem bastante like e bora lá! Então pessoal, vou começar pelo salmão então a gente vai usar uma peça de salmão de aproximadamente 400 gramas que tem 390 sal, azeite 2 limões 3 dentes de alho e chimichurri e chimichurri vou começar aqui a temperar o salmão vou ver aqui a embalagem vou colocar aqui vou colocar essa aqui de canto então pessoal, o salmão já está aqui vou começar já a triturar os alhos os 3 dentes então, quando é tempero de peixe eu gosto de acrescentar aqui um pouquinho de limão pra que? quando for triturar, pra misturar o suco de limão com o do alho pra dar um gostinho pra ficar um temperinho um pouquinho mais forte eu acho que ficou uma delícia vou pegar só um pedacinho aqui pra pegar o... olha pessoal só um pouquinho o limão está cheio de suco vou colocar só uma pitadinha de sal aí coloquei uma pitadinha de sal agora dá uma trituradinha olha pessoal como que fica com o suco de limão com o suco de limão um pouquinho agora vamos colocar o suco de limão colocar aqui no suco de limão vou colocar aqui no suco de limão vou colocar aqui no suco de limão olha esse tem suco olha é sal a gosto vou pegar também o timeture um pouquinho trocar o azeite agora vou misturar bem o tempero ó pessoal agora vou cortar aqui o limão pra fazer a decoração do salmão vou cortar aqui mais ou menos umas três rodelinhas vou colocar isso tem tempo pra levar no forno agora vou decorar aqui é bom que também dá um gostinho salmão três rodelinhas ficou bom aí agora é só levar no forno a 180 graus por 30 minutos bora lá então pessoal agora vou fazer as batatas rústicas aqui são as quatro batatas médias né que é pra mim com a Sabrina os temperos agora vou untar a forma com azeite vou acrescentar aqui um pouquinho vou dar a mexer de um bem vou dar a mexer de um bem vou dar a espalhar de um azeite ó vou começar já cortando as batatas né elas já estão bem lavadas pessoal porque a gente vai fazer a receita com a casca tá bom então vamos começar aqui a cortar vocês veem aqui ó corta no meio da batata cortou o meio vocês cortam faz o meio do meio assim ó ó vai cá esse formato ó ó ó ó ó Então agora eu vou começar a temperar a batata Vou colocar um pouquinho de sal Pode pôr aqui, depois a gente vai mexer bem mexidinho Agora um pouquinho de orégano também Tudo a gosto Só mais um pouquinho, vai dar aquele tchan Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Agora eu vou colocar um pouquinho de páprica doce Então vou colocar aqui um pouquinho mais Pra dar uma corzinha E o bom que a páprica, gente, é de pimentão Dá um gostinho a mais na batata Fica uma delícia Agora eu vou regar com azeite Batata, vou colocar um pouquinho E agora dá mexidinha nela Pra espalhar bem o tempero Cheirinho bom já Agora que deu uma mexidinha legal Vou ajeitar ela com a casquinha pra baixo Pra dar pro forno Dá pra ver que já pegou bastante o tempero Olha o que a páprica Como fica a corzinha Quando ela vai pro forno Dá aquela dourada Também dá um gosto legal Bem gostoso Ó pessoal, agora eu vou colocar o queijo parmesão ralado Agora ele é mais grossinho Vou pegar a colher e colocar só um pouquinho Vê jogando sobre a batata Aí pessoal, já jogamos o queijo parmesão ralado Daquela temperada Se quiser jogar mais um pouquinho de orégano Pra dar um gostinho Por cima Pra ficar mais bonitinho também Agora eu vou levar ao forno De 30 a 40 minutos por 180 graus Aproveitar que tá assando o salmão Agora eu vou assar a batata Aqui embaixo Agora é só aguardar Ó, já dá até uma água na boca Então, aqui ó O salmão, a batata Ficou 30 minutos no forno Acabou de tirar Ó gente A batata ficou bem suculenta Bastante crocante Aqui ó, o salmão Tá bem saboroso Coloquei o salmão aqui num prato Agora eu vou dar uma decorada com as batatas Aqui a gelada aqui ao redor É bem bonito Agora eu vou dar uma decorada aqui com cebolinha Fica bonito Aqui Pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje Uma receitinha muito gostosa Top Simples de fazer Salmão com batatinha Comenta aqui se você fizer a receita Deixe bastante like Que ajuda bastante no canal Um beijão Fique com Deus E até mais Tchau 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 Nossa gente Essa aqui é a melhor receita que eu fiz Ó Salmão A batatinha Tá uma delícia Salmão então Tá super saboroso Tá uma delícia Tchau Tchau